E aqui pergunta se o ser humano pode evoluir só com o seu ser interno ou se ele precisa necessariamente de ajuda externa. Todos nós precisamos de ajuda. Há sempre na escala evolutiva uma consciência maior, uma consciência mais ampla, uma consciência mais expansiva, uma consciência maior, enfim, que irradia e que ajuda tudo que está nos níveis abaixo a chegar naquele mesmo ponto. Então, em todos os níveis, nós temos este trabalho de servir, isto é, nós temos este trabalho de ajudar aquilo que ainda não chegou no ponto em que nós estamos e temos ao mesmo tempo este trabalho de aspirar a continuar este processo para o alto. Então, nós estamos sempre com este duplo trabalho, o trabalho de ajudar e o trabalho de aspirar, o trabalho de desejar, de invocar e não esquecendo de ajudar, né? Porque, como isto é um trabalho coligado, se você não ajuda, você não pode receber, porque não há fio para isto passar. Porque a evolução é uma corrente, é um fio, não? Então, você não pode interromper este fluir. Para você receber, você precisa dar. Para você poder se aperfeiçoar, você precisa ajudar o outro a se aperfeiçoar. Porque isto é um todo, isto é uma vida só. O que é um todo, isto é um todo.